E aí galera, vou fazer mais um farol bacaninha aí para vocês, personalizado, onde eu vou transformar aqui o farol da Evoque, deixa eu mostrar aqui para vocês, este farol aqui da Evoque, que é o modelo que vem sem o LED, então eu vou adicionar modelos de LED, bacaninha aqui, para vocês verem aqui um pouco aqui do meu trabalho e de como vai ficar, esse daqui é um dos farol muito caro, se você for comprar modelo com LEDs, somente um farol é caríssimo, tá? Então não compensa mais você fazer essa adaptação que eu vou demonstrar aí para vocês, como é que vai ficar agora depois. Agora eu quero que vocês vejam como ficou aqui o meu trabalho, olha só como está perfeito o design aqui do LED, bacaninha. Os dois lados do mesmo jeito, top, show de bola, tá vendo? Design, estilo do modelo original da Evoque, nova que vem já com a barra de LED, mas aqui é uma opção, né? Porque você já tem um veículo que não tem a barra de LED, igual esse farol aqui que não vem, o modelo original, mas quer fazer um design para ficar estilo, olha aí como é que eu faço no meu trabalho aqui, ó. Esse é o meu trabalho aqui, ó, fica bacana o design, ó. Esse LED aqui é aquele LED que só tem uma única tonalidade, não é com pisca, tá? Porque um carro desse ficar adicionando aqueles LEDs com pisca não cai bem, na minha opinião, é claro. E isso vai de cada um. E também, porque a tonalidade dessa iluminação é completamente diferente da tonalidade daqueles de LED, que vem um pisca, que são bem mais brancos, aqui tem um tom bem mais parecido do que o modelo original, muito mais bonito. Não sei como é que sai no vídeo, né? Mas só vocês vendo, comparando mesmo. De longe, ele ofusca um pouco, mas dá para ter a noção, né? Mas é melhor de perto para filmar, aqui, ó. Você viu o detalhe aqui, principalmente esse aqui de cima, é contínuo, ele não tem cortes, tá? Vai ficar algo bem parecido ao longe, quando você vê de longe. Eu vi um vídeo aí no YouTube, para me ter uma noção, esse aqui é o primeiro farol que eu faço. Eu vi que o cara cortou aqui uma barra aqui, e a outra aqui ficou horrível, porque aparece o tubo aqui, o buraco do tubo do LED, horrível aqui a emenda. Sem falar que era LED que tem o pisca, que é algo que eu não recomendo. Porque aqueles LEDs de pisca são muito mais frágeis do que este modelo de LED que só tem um. Aqueles pisca, eles são muito mais fáceis de se quebrar com o tempo, porque a temperatura, as soldas são ressecadas, tudo vem no mesmo barco. Costumam vir no mesmo lugar lá da China, Tailândia, né? Então, aqueles LEDs que quebram muito facilmente, não importa a marca. Não importa se é aquele que tem duas fitas dentro, ou de uma fita que apenas tem dois quadradinhos, um do lado do outro. Não importa. Todos quebram facilmente. Tanto que no vídeo lá dele, aqui, ó, essa ponta aqui, quando ele vai demonstrar o LED piscando, tá até quebrado já. Mas olha, acabou de instalar, já mostra quebrado. Aqui, falhado aqui, ó. Nesse lado do farol aqui, ó. Eu presto atenção em tudo, né? Mas olha só, detalhe, a cabana até o final, ó, a barra, ó. Isso aqui é um trabalho artesanal, tá? Não é feito de qualquer jeito. Tem que ter uma responsabilidade grande com um farol desse, porque um farol desse aqui, original, custa uma fortuna. É caro pra caralho. Muita gente não tem condições. Tem um veículo, mas às vezes não tem a condição de comprar um par de farol desse com LED. Tá? Que pode variar de preço aí da região onde você mora. Mas, tá aí, ó. É possível ter um farol com barra de LED também, ó. Estilo original, olha aí. Por um preço mais em conta que você puder. Qualquer coisa, dê uma olhadinha na descrição aí, que vai tá aí. A gente dá um jeito de poder ajudar, né? Olha só aqui, ó. Vou aproveitar o vídeo e demonstrar pra vocês aqui a barra que eu tô falando. Que é que tem o piscar laranja, ó. A primeira, assim, aparece até igual, né? Dependendo do ver. Porque a qualidade do vídeo aqui, ele dá um esbaçado azul aqui no meu celular. Mas quando você vê a olho nu, você vê que é bem mais branca. E esse tipo de LED aqui, a maioria dos modelos dele, ele aparenta... Ele é só um 12 vozes. Tem 12 vozes e 24. Isso aqui é de 12. Mas quando você olha, você começa a ver uns gominhos, parecendo aquelas minhocas de... Antes de virar a borboleda, sabe? Aquelas larvas que tem uns gomos nas costas. Você enxerga esses detalhes. Aqui no celular, não sei se eu consigo demonstrar alguma coisa. Mas você vê isso na iluminação. Tá? Umas falhas horríveis nesse LED. Isso já é original do LED mesmo. Fica horrível. Quando você vê, dependendo de onde você tiver a iluminação. Ó, vou ligar aqui o pisca pra vocês verem. Eu acho que dá pra visualizar melhor do que que eu tô falando. Aqui é o amarelo, ó. Olha aí. Eu acho que deu pra ver aqui, ó. Dá pra ver no reflexo do preto ali, ó. Da máscara negra. Olha só. Esses gominhos que você vê. Uns gominhos do LED, ó. Aparece tanto no amarelo quanto no branco. Não fica legal. Se fosse por inteiro contínuo, isso é original do LED. Isso aqui, pra dar defeito, é dois palitos. Principalmente se tiver muita curva, assim, pra fazer. Essas curvas. Aí quebra lá dentro a solda. Né? Se tem uns LEDs que é deitado, outros são em pé. Depende de se você fazer, eles quebram. Mas olha aí. Aí isso é gosto, né? Cada um escolhe o que quer fazer no carro e a gente vamos aí pra isso. Tá? Beleza? Então, galera. Agora sim. I'm a killer. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.